Agregou bastante, sim. Desmistificou conceitos, aqueles nomes que a gente escuta, não saber nem por onde começar. E agora a gente já tem o conceito, já brincou um pouquinho e tem o material bem didático aí para seguir para o autoconhecimento, autoestudo e assim por diante. Muito bom. Valeu, sim. Muito bom.